O Presidente da República considera a empresa Austrália ralou discriminação para o trabalhador Timor-Oansira. Eu quero que o atendimento da empresa Austrália se possam ter serviços do Timor-Oansira se possam ter recrutos da CIFOP na nossa trabalha com a região Pacífica se possam ter problemas no Timor-Oan. O problema foi que eu me fascinou a Austrália com a organização do trabalhador. E, claro, o Timor é muito contento, agora eu vou fazer o meu trabalho na Austrália para o trabalhador Timor-Oansira. e é importante haver aspecto que concorda com o Lema Cás e informações que não são os que o Simo Arbíro é baseado em investigação em Baracalho, incluindo o Embaixado Itaniano de Austrália que da Roma, o vencimento do Simo corresponde ao vencimento do Meio Justo de Austrália depois, ela faz ela é a manhã em Walucano ela é a quarto ida e é a companhia e depois e diz a Xelo, quando é, se vê, quarto individual mas, afinal, é um quarto significa quarto, né bem, custa 700 dólares semana a semana e e depois transporte, ou seja, a Ráxima cada trabalhador no Xelo ou seja, ela faz ela faz que partem com a companhia Xelo, companhia e depois estamos a base da Arbótida Xelo, também base para a fábrica e aí, temor a base do governo nha que a universidade nha que Hainacan nha no Tulema e la Selo para fazer transporte companhia obrigação a boa tarde será sim mulher ao ralo sitação para nascimento que é dia seguinte instituição vota na australian na ACD ou Sering Council of Trade Unions que é importante colhíamos macax do tambo acolhíamos acusa trabalhadores e acusa governo e nessa época para condição de aclir o trabalhador os italianos não havia trabalhador do Sira o pacífico nha moça embaixador Sira pacífico contente honrar na intervenção ao tema o trabalho do pacífico e Sira contente e atentos e conseguimos ver a situação de australian portanto é claro a senfica é o programa trabalhador é contente mas tem que a dia para ser gloríssimo o santo voto para a família laureado Nobel da paz e esperança cata crítica nha ato o palestra na empresa sira e australia bale halo mudança atendimento para trabalhador estrangeiro sira nasão refere tu herdados provisóri s 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